E continuando o nosso passeio por Portugal, chegamos agora à cidade que há tempos atrás era a rainha das praias aqui em Portugal. Sejam muito bem-vindos à Figueira da Foz. Figueira da Foz 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 E para provar para vocês que na Figueira da Foz tem muita areia, nós vamos encerrar o nosso passeio conhecendo o maior festival de música eletrônica do país, o RFM Sauna, que acontece todo mês de julho na Pré do Relógio. É um mundo de gente, é muita gente que ocupa apenas um pequeno espaço das areias da Figueira da Foz. Para lá então terminar o nosso passeio curtindo o RFM Sauna e o maior sunset de música eletrônica com os melhores DJs do mundo aqui na Pré do Relógio, na Figueira da Foz. Figueira da Foz. E conhecido o RFM Sauna aqui na Figueira da Foz, encerramos o primeiro bloco do Destino Portugal. Daqui a pouco tem mais, não sei o daí, até já!